Isso aqui não é normal Se esticada não segue Nossa Olha só que lindo Não é normal Nossa Fazia que vinha vim pra cá Vai lá, Gisela Vai lá, Gisela Que espetáculo Minha patroa comendo maçã e filmando E segurando até Gente, olha as nuvens Nós estamos no meio das nuvens Linda Vamos lá, Gisela Vamos lá, Gisela Vamos lá, Gisela